Fala galera, Pantera Snake trazendo mais um vídeo. Bom, hoje vocês estão vendo aí, posando, o grande Edward Kawak, que era um fisiculturista libanês. Ele foi um dos maiores vencedores do Mystery Universo da Naba. Ele venceu cinco vezes o Mystery Universo da Naba. Ele foi oito vezes campeão mundial de fisiculturismo e sete vezes campeão europeu. E além dele ser dono de uma das estéticas mais singulares do fisiculturismo, ele não era só fisiculturista. Ele também lutava artes marciais, kung fu, treinava boxe, muay thai. Ele chegou a ser guarda-costas de um dos príncipes da Arábia Saudita. Pois é. E ele ainda, além de tudo isso, ele ainda foi autor de poemas e de canções. Ele falava inglês, alemão, árabe, francês e italiano. Com 1,73 de altura e cerca de 102 quilos no palco, o Edward Kawak pode ser considerado um dos atletas mais completos do fisiculturismo. E também fora do fisiculturismo.